Ei, só bagulho ritmado, só as puras do Mandeirão, é o pique da comunidade Ei, é o Pedro, o rei dos fluxos, o mais bravo que tá tendo O mais bravo que tá tendo O mais bravo que tá tendo Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Louquinha já caga, tá mandando pra perversar Louquinha já caga, tá mandando pra perversar Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga puta Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga puta Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga puta Droga, 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 droga Esse aí é o Lomando DJ Novato, prepara o capacete Ei, DJ John, isso aí É o Pedro Rê dos Pux, o mais bravo que tá tendo O mais bravo que tá tendo O mais bravo que tá tendo Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Brota aqui na viela pra tomar pau na xereca Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga puta Pode parar na minha frente